Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live de terça-feira. Vamos falar sobre peelings, pós-peelings imediato e tardio. Olha ele aqui, o segredo do pós-imediato e do pós-tardio para quem trabalha com peelings químicos. Qual que é o objetivo da aula de hoje, pessoal? Olha, o objetivo da aula de hoje é ensinar vocês a pensarem como a pele. É, parece meio estranho, né? É a gente entender como a pele vai reagir quando você aplica um ácido, dependendo da sua agressividade, e tentar reparar essas reações que acontecem na pele. E aí nós vamos ver algumas estratégias de como fazer isso. Bacana? Não pode adiantar muita coisa hoje não, hein? Deixa eu ver o pessoal que tá entrando aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite, Carol. A Carla. Maria José Cândido, Gabi, Maria Inês, Ivanede. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aqui na nossa live, né? Chegando na nossa aula. Temos bastante coisa para falar hoje. Tem muito recadinho, hein? Muito recadinho. Silênia, Márcia tá entrando, Alan Fernandes também, Marisol. Pode estar chegando. Aproveita para encaminhar essa aulinha para o colega que gosta, né, de trabalhar com a parte de saúde estética. Hoje a gente vai focar na regeneração da pele e na continuidade do tratamento num pós-peeling. A gente vai entender essa dinâmica toda para nós tentarmos minimizar os, as intercorrências nos nossos pacientes, ok? Muito bem. Pessoal, quem aqui já se inscreveu e já começou a assistir o curso Mapa dos Peelings? Coloca aí no chat aqui para eu ver, ó. Nós estamos aqui no YouTube e lá no Instagram também. Lá no meu Instagram tá rodando a live também, mas lá não dá para você comentar, hein? Aqui no YouTube dá para você comentar. Ó, a Elizabeth já, a Carol, a Ana, a Sandy, a Ivaneide, a Júnia, todo mundo já começou a assistir o curso Mapa dos Peelings. Liberei mais um módulo hoje, hein? Liberei mais um módulo hoje para vocês poderem assistir, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, como é que vai fazer? Ó, o Fabrício já está até acabando, ó. Gosta, eu gosto assim, né? Gosta assim. Beleza, Fabrício, sucesso, hein? Ó, quem ainda não se inscreveu e está aqui na live, durante a live eu vou mostrar para vocês o caminho, tá bom? Então, você vai, você vai clicar aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo do YouTube e clicar para entrar no grupo do WhatsApp. Lá no Instagram também, nos Stories e no canal do Telegram, perfeito? Entrou no grupo dos Stories, perdão, no grupo do WhatsApp, o Augusto vai postar o link e lá no link você vai receber essa mensagem aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos começar com a sua identidade, aí você se identifica, se você já tiver cadastro na Acadêmica, é automático, ok? É automático. Se você ainda não tem cadastro, você se inscreve rapidinho, tá? E olha lá, ó, é gratuito, tá bom, pessoal? Para vocês assistirem essa primeira etapa que eu coloquei, totalmente gratuito. Quando você clica aqui em se inscrever, você vem para essa tela que vai cair aqui na Acadêmica, ó, os seus cursos, tá bom? Eu tenho um monte de curso aqui que eu estou assistindo, tá vendo, ó? E aí vai ter o mapa dos peelings, que aí quando você clica aí em cima, ó, tem a descrição, tem os módulos que eu já liberei para você ir começando a assistir, ok? Gratuitamente, ó, tem bastante peeling aqui, tem bastante coisa para a gente ir começando a entender um pouco sobre esse universo dos peelings, tá bom? Então, como que você se inscreve? Aqui embaixo na descrição do YouTube e também, e também nos stories do Instagram. Espero que vocês gostem, tá? Estou gravando com muito carinho, tá bom? Como que entra no grupo do WhatsApp, Beatriz, Bia? Aqui no YouTube tem um link, você clica no link e já está lá no grupo. Lá dentro o Augusto vai passar o acesso para vocês, a gente fica postando a todo momento, tá bom? Está a todo momento para poder, para poder você assistir, entrar lá no curso, tá bom? Então, está facinho, está facinho, a Isabela está terminando aqui o módulo 1. Gabi, Gabi, calma aí, calma aí, Gabi já quer apostila, calma, não é assim não, Gabi, calma aí, assiste as aulas lá primeiro, tá? Calma aqui o material, calma aqui o material. Ó, que legal, lá da Argentina, tá vendo? Aí, pessoal, lá da Argentina, seja muito bem-vinda, tá bom? Então, seja muito bem-vinda para o nosso curso, ok? Bom, vamos lá, então, começar o nosso conteúdo, falar um pouco sobre o pós-imediato, beleza? Ah, pessoal, tem que dar mais um recado aqui, ó, o Augusto me puxando a orelha aqui, hein? Hoje a gente finaliza a nossa série de aulas, então, tivemos a primeira aula sobre o pré-peeling, falamos sobre a aplicação do peeling e hoje nós vamos, hoje nós vamos aqui, ó, nós vamos falar sobre o pós-imediato e o tardio para a gente fechar o nosso ciclo, tudo bem? Mas, na semana que vem, vem a semana mais esperada por todos, todo mundo está pedindo para poder se inscrever na Elite dos Peelings e, na semana que vem, eu vou fazer três aulas, três aulas, chamada o Mapa dos Peelings, são três aulas sequenciais, então, já se organiza, já se organiza no dia 12, na segunda-feira, no dia 13 e no dia 14, às 8 horas, aqui no YouTube e no Instagram, vou fazer uma sequência de aulas chamadas de Imersão Mapa dos Peelings e, ao final, eu vou abrir as inscrições para a turma 8 da Elite dos Peelings, que é a minha comunidade. Se você não conhece a Elite dos Peelings, vem assistir essas aulas que eu vou fazer uma apresentação de todo o conteúdo desse curso da minha comunidade, que tem bastante conteúdo, tá? E esse curso gratuito vai estar lá para quem é aluno da Elite dos Peelings, tá bom? Então, você não pode perder, dia 12, 13 e 14, a Imersão Mapa dos Peelings, segunda, terça e quarta da semana que vem. Então, a gente vai ter bastante conteúdo, nós vamos conversar bastante e vai ser a abertura das inscrições para a turma 8 da Elite dos Peelings, você não pode ficar de fora. Bacana? Muito bom! Vamos, então, continuar, depois a gente volta aqui falando um pouquinho dos recados, tá? Bom, pessoal, é... Pará, 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 deixa eu ver aqui. Hoje nós vamos, então, tratar sobre o pós-peeling imediato e o pós-peeling tardio. Vamos aqui fazer um resumão de como funciona o ciclo para que a gente trate o nosso paciente com um peeling químico. precisa de um mecanismo, precisa de uma sequência, de um protocolo para que tudo que você preconize dê o mais certo possível. Primeiro passo para você iniciar um tratamento com ácidos no seu paciente. O primeiro passo é preparar a pele. E nós discutimos, na primeira aula, a importância de se preparar a pele. manter um extrato córneo regular, compacto, um despigmentante para segurar a reação no melanócito para minimizar o risco de hiperpigmentações, um anti-inflamatório para poder minimizar o risco de eritemas, perfeito? Essa é uma estratégia que nós usamos normalmente 15 dias antes, um creme contendo esses ativos no local onde vai ser aplicado o peeling, na face, nós estamos falando de peelings faciais, até no dia do peeling. Quando o paciente chega no consultório, você já vai definir o ácido, o dispositivo de aplicação e a técnica. Executou a técnica, finalizou o peeling, mandou o paciente para casa. Ele retirou esse peeling em casa. E agora? Que etapa começa do nosso protocolo de peelings? começa a etapa mais importante do procedimento, que é a etapa de recuperação da pele, chamada de pós-peeling imediato. Por que eu preciso recuperar a pele depois que eu fiz o peeling? Lembra da definição de ácido e de peeling? É uma molécula química, uma substância química que gera uma injúria na pele. Para essa injúria, é desencadear uma síntese de colágeno, uma dispersão de pigmento e uma melhora da textura. Então, a gente machuca, a gente maltrata essa pele, a gente causa uma injúria controlada, controlada, ou seja, você sabe o que está fazendo, você sabe o ácido, a concentração, o pH, a quantidade que está aplicando na pele, então você tem o controle, tem o objetivo e o controle, mas é uma injúria. E a pele é altamente responsiva. O que isso quer dizer? Que todo distúrbio que acontece na pele, ela tende a reagir para voltar à homeostasia, voltar ao seu estado natural. Então, quando você faz um peeling que causa uma agressão, a pele vai reagir a essa agressão, que é o que eu espero, e ela tende a voltar à normalidade. Porém, algumas peles, os pacientes são diferentes, o comportamento da pele é diferente de cada paciente. Quem dera se todos fossem iguais, né? Porque aí você faria um protocolo só e estava tudo resolvido. Mas não. Cada pele reage de um jeito. Então, você faz um peeling químico, tem paciente que reage super bem, tem paciente que vai ter itema, vai hiperpigmentar, vai dar prurido, vai dar coceira, vai descamar demais, vai desidratar, vai reagir demais. Então, a gente já precisa imaginar, a gente já precisa pensar que a pele do nosso paciente pode trazer uma reação mais intensa do que você normalmente está acostumado. É o que pouca gente entende que o peeling faz. Às vezes, o aluno me fala, professor, eu já fiz vários peelings e deu tudo sempre certo, mas com essa paciente, ela ficou com eritema, ficou com a pele coçando, ficou muito vermelha, e está reclamando que está ardendo demais. É exatamente assim. as peles reagem de forma diferente. Já sabendo isso e pensando em como a pele pode reagir de forma exacerbada, nós vamos pensar em uma maneira de acalmar a pele depois de fazer o peeling, que é o que a gente chama de pós-peeling imediato. A pomada calmante, a pomada regeneradora, a pomada cicatrizante. Então, esse pós-imediato, logo após a retirada do ácido em casa, o paciente aplica uma pomada calmante para a pele. Já vou dar a fórmula e já vou explicar como que a gente pensa nessa pomada regeneradora. Vamos pensar primeiro no seguinte aspecto. O que o ácido pode causar na pele que é indesejável? Primeiro ponto. A gente não remove o extrato córneo para o ácido poder penetrar melhor? Você retira a camada mais externa de proteção. A pele vai voltar a formar um extrato córneo novo, tudo bem? Mas isso pode levar tempo. Um, dois, até três, quatro dias depois do procedimento. Se esse tempo for muito longo, a sensação do paciente vai ser a sensação de irrugamento, de ressecamento na pele. A gente retirou o extrato córneo com ácido, a água vai evaporar da nossa pele com mais intensidade. Então, o primeiro ponto que eu preciso pensar num pós peeling é em trazer hidratação para essa pele. Trazer o recobrimento que o extrato córneo que você acabou de remover precisa ser reposto. Na minha opinião, a melhor forma de você reestabelecer a função barreira pós peeling é utilizando um óleo vegetal. Óleo vegetal, eles formam um filme recobrindo a superfície da epiderme e mimetiza a oleosidade da nossa pele. Por isso que os melhores hidratantes da pele são a base de óleos vegetais. Óleo de semente de uva, óleo de amêndoas doce, óleo de framboesa, óleo de groselha negra, óleo de rosa mosqueta, de linhaça, existe uma gama de óleos. Cada um com uma propriedade específica, mas de uma maneira geral, trazendo aquele reparo tessidual, trazendo aquela hidratação que a pele acabou de perder. Esse é o primeiro ponto. A pele também costuma gerar uma vermelhidão, principalmente em fototipos mais baixos. É o que a gente chama de eritema. E o eritema indica a indução dérmica do ácido. Ou seja, o ácido está fazendo efeito na derme. E se ele está fazendo efeito na derme, ele está promovendo formação de colágeno e de elastina. Mas esse eritema pode incomodar o paciente. Sensação de calor, de irritação. Pode vir junto um prurido. e isso é muito frequente e muito comum. Isso remete à inflamação que ainda não passou. Lembra que quando a gente faz um peeling a gente inflama a pele para depois ela sinalizar para a síntese de colágeno? Algumas peles mantêm essa inflamação por mais tempo. Isso não é legal. Por isso que no pós-imediato eu preciso ter um anti-inflamatório. Pode ser um corticoide, como a hidrocortisona, a desonida, a dexametasona. Ok. Mas pode ser um anti-inflamatório não corticoide como o alfabisabolol, o fisavi, a alantoína, ativos que são calmantes para a pele mas que não são corticoides. Tudo vai depender de como o paciente está reagindo. Tudo bem? Outra ação fundamental. Quando você fizer um peeling mais agressivo e gerar crosta gerar crosta na pele escureceu a pele e está começando a descamar essa pele que está nascendo ela é extremamente sensível e a gente precisa de um reparo tecidual mais eficiente que o óleo vegetal. Para peelings mais agressivos é comum a gente associar por exemplo por exemplo o óxido de zinco que forma uma barreira forma um filme cicatrizante nessas peles então quando a agressão é mais intensa eu preciso de um produto mais bem elaborado ok? Então veja eu tenho que pensar na desidratação tenho que pensar no eritema tenho que pensar na regeneração tenho que pensar na ação cicatricial da pele eu tenho que pensar que essa pele precisa se acalmar eu posso e devo colocar calmantes na minha pele outro detalhe importante dentro da estética nós temos os fatores de crescimento nanoencapsulados vários distribuídos aí para farmácia de manipulação na indústria fator de crescimento fibroblástico vasoendotelial transformador e insulínico nós temos vários ok? para a pele pós procedimento de peeling tem um fator de crescimento especial que tem uma ação muito legal para recuperar a epiderme dos pacientes que fizeram peelings principalmente os mais agressivos que é o EGF fator de crescimento epidermal ele tem a capacidade de promover a reestruturação da epiderme então vamos lá falei bastante mas ainda não mostrei nós temos temos que pensar em várias coisas em várias coisas para um pós-imediato eu simplesmente não posso pegar um produto de prateleira ah esse é um hidratante facial da marca X e eu vou passar para o meu paciente depois de um peeling não dá certo não dá certo porque o hidratante comum por mais que ele seja bom ele não possui as propriedades que eu descrevi até agora de um anti-inflamatório de um calmante recuperador da função barreira cicatricial pois você precisa promover essa ação no seu paciente caso você não faça isso ele pode apresentar uma situação como essa ó um eritema persistente pós-peeling de ácido salicílico e glicólico olha como a pele está muito vermelha esse paciente aqui o profissional que fez o peeling nele não recomendou um pós-peeling imediato ou seja a pele 24 horas depois ela começou a apresentar uma ruborização muito intensa um eritema que remete a inflamação como que a gente reverte esse eritema na verdade nós primeiro nós primeiro vamos pensar em evitar esse eritema aparecer o que que eu vou colocar no meu pós-peeling imediato pra isso pra isso ser evitado eu vou colocar um anti-inflamatório como eu disse pode ser hidrocortisona pode ser a desonida ai Márcio mas já aconteceu a pele ficou com o eritema o que que eu faço agora a gente trata como que eu trato um eritema desse vai precisar utilizar um corticoide tópico a hidrocortisona 1% é uma boa pedida a desonida responde mais rápido mas depois do peeling se não tiver usando o pós-peeling elaborado constituído pra evitar o eritema você precisa minimizar esse impacto com o anti-inflamatório por si só essa pele ai vai voltar ao normal vai demorar uns 2 3 dias ok mas o paciente vai falar doutora eu não quero isso daqui eu não quero esse vermelhidão precisa tirar essa sensação de desconforto e ai e ai você precisa intervir nesse caso o corticoide então o pós-pile imediato tem a função de evitar esse eritema evitar que ele aconteça perfeito lembra que a recuperação da pele é a etapa mais importante outro caso outro eritema outro eritema também olha a vermelhidão na face depois de um pílim de mandélico e retinóico você vai falar assim nossa mas eu já fiz vários e é bem tranquilo né bem suave sim mas é a paciente que responde assim por isso que você não pode generalizar todo procedimento de pílim você precisa pensar em recuperar a pele outro eritema persistente com retinóico mandélico olha esse com mandélico e azelaico mandélico e azelaico olha como a pele tá muito vermelha tá uma reação alérgica então a gente precisa pensar numa formulação que contemple esses dados qual é uma formulação ó vou dar uma sugestão aqui ó vou até aumentar aqui pra eu sair da tela ó VGderm Calme esse é o produto que eu criei tá bom mas é só um nome é só um nominho pro meu produtinho tá bom o que importa é a formulação ó o VGderm Calme é um pós-peeling padrão pós-peeling padrão o que que é isso que você que vai servir pra você utilizar pros peelings mais superficiais pra evitar reações como essas ok um peeling mais um pós-peeling mais simples tem a vitamina E que é um hidratante antioxidante anti-inflamatório da pele potente hidrocortisona a 1% o alfabisabolol que é um hidratante também e a base é o VGderm o que que é o VGderm é uma mistura de óleos vegetais tem 20% aí de 6 óleos vegetais você poderia por exemplo colocar um óleo de framboesa um óleo de groselha negra não importa o que importa é que o VGderm tem a função de evitar que essa pele irrite inflame eritema e hidrate então a ideia é justamente você pegar um produto pensado e elaborado para recuperar a pele ok quanto tempo o meu paciente vai usar o pós-peeling imediato para peelings superficiais em média ele vai usar entre 3 e 5 dias 3 a 5 dias é o tempo que a pele volta ao normal perfeito então o tempo de tratamento do pós-peeling imediato vai variar de acordo com a profundidade do peeling que você está executando vou repetir vou repetir o tempo de utilização do pós-peeling imediato da pomada regeneradora vai variar de acordo com a profundidade do peeling quanto mais superficial mais rápido essa pele recupera quanto mais profundo for o peeling mais tempo o paciente precisará utilizar o pós-peeling imediato ok se de tudo não conseguir segurar o eritema aí você tem que passar para um corticoide mais potente como a desonida ou a dexametasona ou a fluocinolona ou qualquer outro corticoide que seja mais potente para segurar essa inflamação na maioria das vezes o pós-peeling imediato como o VGDerm segura esse eritema em casos específicos você vai precisar utilizar um corticoide extra então já fica na sua mente já anota no seu caderno porque se isso acontecer você já sabe qual é a saída para desinflamar a pele você pós-peeling você consegue utilizar o pós-imediato ou um corticoide um detalhe importante que está na base do slide é que o protetor 100% físico é muito importante para pós-procedimento ok pós-procedimento o o o o protetor misto que é o protetor normal que nós utilizamos é uma forma de gerar irritação numa pele que acabou de ser aplicada um ácido então você acabou de aplicar um ácido se você vir com um protetor solar misto esse que a gente carrega na bolsa os filtros químicos que estão ali dentro podem penetrar na pele e causar irritação a gente recomenda que o pós-imediato seja acompanhado de um filtro 100% físico o filtro mineral aquele que não permeia na pele que forma um filme sobre a pele e aí o risco do seu paciente de se ter a pele irritada com o protetor solar é minimizado essa é uma sugestão para peelings superficiais isso é opcional mas para peelings mais profundos como o médio você precisa utilizar um filtro 100% físico senão na hora que o seu paciente aplicar o protetor ele vai te ligar e vai falar minha pele está ardendo demais toda vez que eu passo o protetor minha pele arde então o protetor 100% físico evita esse fato quanto tempo quanto tempo até até a pele se recuperar se for um peeling superficial de 3 a 5 dias se for um peeling mais profundo de 7 a 10 dias é o tempo que a pele se recupera dependendo da profundidade que você executa a técnica ok e quando der edema e quando o paciente for alérgico e apresentar edema como esse paciente apresentou para o retinóico o pós-pile imediato na maioria das vezes ele consegue sim segurar o edema a não ser que o paciente tenha uma reação muito intensa por exemplo o retinóico ele pode causar edema ele pode causar degranulação de mastócito liberação de estamina e principalmente na área de pálpebra e na região das bochechas o paciente fica inchadinho no pós o pós-pile imediato com o corticoide tópico consegue minimizar esse edema no máximo que ele vai ter vai ser um inchaçozinho bem leve e suave se não utilizar corre-se esse risco também olha outro paciente que teve edema pós-pile de retinóico tá bom pode acontecer depende do paciente o pós-pile imediato contendo o contendo o corticoide na fórmula ele consegue evitar esse tipo de intercorrência tá então aqui de novo vou até ampliar aqui de novo VGderm Calme é uma sugestão de fórmula para pílings superficiais tem a vitamina E 5% hidrocortisona 1 alfabizabolol 2 VGderm que é um blend de óleos a 20% e faz um gelzinho creme para poder ser aplicado o tempo de uso dessa fórmula é entre 3 e 5 dias a pele já se recuperou totalmente então essa é a estratégia para a gente poder né visualizar um pós-pile imediato olha olha essa outra situação de reação alérgica aqui pode dar reação alérgica com a tretinoína com ácido salicílico com a resorcina com código até com ácido lático até com ácido lático então prurido coceira irritação o pós-pile imediato consegue evitar consegue suprimir essas reações alérgicas tá o salicílico quando aplica na pele dá um pseudo-frosting fica branquinho assim quem já trabalhou com ácido salicílico sabe que na hora que você aplica se ele concentrar demais o álcool evapora e fica esse branquinho tá isso pode gerar uma irritação depois no paciente em casa por isso que o pós-pile vai trazer essa melhora para esses pacientes tá olha a epidermólise causada pelos alfidroxiácidos tá é muito comum na aplicação ficar essas bolinhas e depois em casa no paciente isso vai descamar de novo o pós-pile imediato tem a função de evitar esse tipo de reação tá se não escurece ó muita gente acaba confundindo a epidermólise que dá na aplicação que escurece logo em seguida com uma hiperpigmentação cuidado que não é uma hiperpigmentação isso tá isso é um escurecimento transitório essa pele vai descamar ela vai descamar por conta dessa lesão aqui ó da epidermólise e depois a pele volta ao normal só que pra ocorrer uma descamação por igual nós precisamos utilizar o pós-pile imediato tá aqui pessoal ó deixa eu ampliar aqui ó eu coloquei duas sugestões tá do pós-pile o pós-pile vegederm calme pra pílim superficial e o vegederm plus pra pílims médios quando você faz um pílim diata um pílim mais agressivo como forma crosta você precisa de uma formulação mais robusta ó vitamina A 3% vitamina E o Neurolight que é um clareador evita hiperpigmentação olha que eu falei do fator de crescimento epidérmico a 1% é uma excelente alternativa hidrocortisona 2% olha o óxido de zinco aí ó que vai formar a camada protetora pra aquela pele que vai formar crosta quando você faz um pílim diata óleo de framboesa numa pomada vegetal pra pílims mais agressivos quando você tem um ácido mais agressivo que forma crosta você perde função barreira tá bom essas fórmulas aqui eu vou colocar lá no curso do mapa dos pílims quem entrou agora já tá inscrito já começou a assistir as aulas essas fórmulas estarão lá pra que vocês possam baixar tudo bem então não se preocupa quem tá inscrito no curso vai receber as formulações tá lá disponível no curso como que você acessa o curso curso gratuito mapa dos pílims clica aqui embaixo clica aqui embaixo aqui no youtube você clica no link vai pro grupo do whatsapp e lá você acessa o link pra ir pro curso aí você vai cair vai cair nessa telinha aqui nessa telinha aqui pra você se inscrever gratuitamente no curso mapa dos pílims o curso é gratuito tá bom basta você acessar colocar aqui os seus dados se inscrever e você vai cair aqui no curso mapa dos pílims gratuitos já tem o módulo 1 tô liberando os módulos módulo 1 introdução aos pílims químicos pílims químicos superficiais que você vai usar um pós pílim um pós pílim de 3 a 5 dias e quando você fizer um pílim médio de géssner pílim de tricloracético de fenol você precisa de uma fórmula mais elaborada eu coloco aqui as formulações pra vocês o curso é gratuito tá o curso é gratuito você pode acessar o link tá aqui no youtube e lá no instagram tá na bio perfeito bom já pensamos já pensamos no pós pílim imediato dar preferência no consultório e nas primeiras etapas nas primeiras etapas de recuperação da pele para um filtro 100% físico como esse daqui ó que eu desenvolvi tá esse filtro ele é muito legal porque ele tem cor pode ter pigmento ou pode ser branquinho tanto faz você escolhe mas ele tem a capacidade de ficar sobre a pele sobre a pele então ele não penetra o filtro físico tem que ser composto apenas de óxido de zinco e de óxido de titânio não pode ter nenhum componente químico na formulação porque na pele que acabou de se fazer um pílim ele vai penetrar ativamente nessa pele pode causar irritação veja você fez o procedimento tá tudo ok mas o protetor vai irritar a pele do paciente então essa é uma sugestão que você use um filtro 100% físico para pós procedimento porque ele não é irritante ele não irrita a pele ok agora depois que o paciente depois que o paciente recuperou a pele pode usar o protetor solar misto porque aí a pele já tá recuperada o link já está lá perdão a pele já está lá com o extrato córneo então você já tem o passo de recuperação da pele ok agora pessoal agora ó deixa eu voltar aqui agora recuperei a pele do paciente se foi num peeling superficial vai demorar aí ó de 3 a 5 dias num peeling médio de 7 a 10 dias tudo bem mas o pós peeling imediato é a parte mais importante do procedimento o que garante que a pele do paciente volte ao normal beleza Márcio mas ok o paciente usou o pós peeling ficou tudo bem e o que ele usa depois o que o paciente vai usar depois para continuar o tratamento até ele voltar no meu consultório para fazer uma nova sessão para fazer outra técnica aí pessoal entra o pós peeling tardio também chamado de home care pós peeling tardio ou home care o que que você vai utilizar no home care o que que você vai usar no home care do seu paciente a resposta é muito simples depende depende de que de qual é o distúrbio que o seu paciente veio te procurar ele veio te procurar para você fazer um peeling químico por que para hidratação para rejuvenescimento para melasma para acne para rosácea para que em cima do objetivo do seu tratamento você vai planejar o pós peeling tardio o home care que é a continuidade do tratamento não dá certo se você gerar apenas um estímulo intenso e único e repetir esse estímulo de 30 em 30 dias a pele não responde assim a pele precisa do estímulo intenso dado pelo peeling precisa recuperar com o pós peeling imediato mas ela precisa de pequenos estímulos todos os dias para que ela mantenha a sua atividade de regeneração e síntese de colágeno então pensar em formulações de home care faz parte da estratégia do tratamento então o paciente depois de recuperar a pele vai tratá-la com o que? se for um paciente com melasma olha a formulinha de vermelho uma forma para clarear manchas o objetivo é esse Márcio mas o meu paciente é um paciente acneico fiz um peeling de mandélico com azelaico o que eu uso no home care? o de verdinho uma sugestão de fórmula para paciente acneico adolescente acne da mulher adulta ah não meu paciente ele está querendo manter a pele jovial com uma boa hidratação qual a estratégia eu penso? vamos pensar na fórmula roxinha um anti-age uma fórmula que tem a função de que? de promover a recuperação da pele promover síntese de colágeno hidratação então o home care o pós-piling tardio você adapta de acordo com a necessidade do paciente você vai adaptar essa formulação de acordo com o seu objetivo do tratamento aqui não existe regra não existe uma regra para você usar no home care cada paciente é um paciente sabe por que não existe uma regra? essa fórmula vermelhinha aqui é uma fórmula de melasma é uma sugestão é uma sugestão só que você tem melasma epidérmico você tem melasma dérmico você tem melasma misto você tem melasma de fundo vascular você tem melanose você tem efélide essa fórmula vai servir para tudo? claro que não é uma sugestão e uma ideia a partir do momento que você começou a cuidar do paciente você tem que entender de todas as estratégias na acne é uma acne vulgar é uma acne por desbiose intestinal é uma acne alimentar é o que? é uma acne hormonal então em cima dessa ideia você trata e trabalha os seus pacientes é um fotoenvelhecimento grau 1 grau 2 ou grau 3 o paciente está querendo prevenir o envelhecimento da pele em cima dessa estratégia você vai classificar o seu home care e veja bem nós temos diferenças entre paciente de 20 e 30 anos de 30 e 40 anos de 40 e 50 anos de 60 e 70 anos o paciente é diferente com uma pele seca numa pele oleosa o paciente é diferente num fototipo mais baixo pra um fototipo mais alto então tem várias nuances que precisam ser levadas em consideração o que que eu quero com esse entendimento aqui que fica claro pra vocês que na cabeça do profissional da saúde estética que aplica ácidos concentrados ele precisa pensar em quatro etapas quatro etapas quais são elas preparo de pele realização do peeling pós peeling imediato pra recuperar a pele e o pós peeling tardio pra você tratar essa pele Márcio comecei a preparar a pele no dia primeiro fiz o peeling no dia 15 recuperei a pele até o dia 20 e vou começar a tratar até quando? até o paciente voltar novamente para fazer a próxima sessão pode ser depois de 30 dias de 60 dias de 45 dias vai depender do que o paciente quer agora vem um ponto importantíssimo que você precisa prestar atenção vou rebobinar a fita home care pós peeling imediato peeling preparo da pele lembra na aula do preparo da pele por que que eu preciso preparar a pele do paciente antes de fazer o primeiro peeling essa pele nunca viu ácido concentrado na vida tá com o extrato córneo todo irregular a pele é sensível e hiperreativa então eu preparo ela pra poder agredir com segurança certo? recupero com pós peeling imediato e trato trato com home care só que o tratamento do home care já continua preparando essa pele pra que? pra você fazer um novo peeling químico então quando você repetir o peeling na segunda sessão a pele já está preparada óbvio com peeling recuperada e com home care então o preparo de pele ele é importante quando? quando o paciente faz o peeling pela primeira vez ou aquele paciente fez um peeling com você sumiu voltou depois de seis meses tem que começar tudo do zero então pré-peeling preparo de pele sempre para o primeiro peeling faz o peeling recupera trata e repete direto com peeling não precisa fazer o preparo de pele nas próximas sessões se o paciente mantiver o tratamento perfeito? então esses aspectos são muito importantes pra gente poder levar em consideração como tratar ok? pessoal vamos para os nossos compromissos ó vamos para os nossos compromissos dia 12 dia dos namorados Márcio você vai vai dar aula no dia dos namorados né? vou depois que eu terminar a aula eu vou jantar com a minha esposa né? óbvio mas vamos vamos estudar né? dia 12 a ação dos ácidos na pele dia 12 dia 13 e dia 14 nós temos um compromisso aqui no YouTube às 8 horas pra 3 aulas do mapa dos peelings ok? 3 aulas a primeira é a ação dos ácidos na pele essa jornada vai se chamar imersão mapa dos peelings porque eu vou fazer o lançamento da oitava turma da elite dos peelings pros alunos que estão na lista de espera fiquem ligados hein? porque a gente vai abrir a oportunidade de quem tá na lista de espera já esperando porque a turma a turma 8 é a segunda turma desse ano então tem muita gente querendo entrar na elite dos peelings o lançamento das vagas vai ser se sobrar no dia 12 13 e 14 mas quem tá na lista de espera minha equipe já vai começar a entrar em contato pra dar preferência pra vocês ok? então se prepare quem tá lá combinado? quem ainda ó você que chegou aqui agora faz um favor pra mim se inscreve aqui no canal vai aqui clica aqui inscrever-se e clica no sininho porque aí na segunda terça e quarta ele vai te avisar vamos combinar aqui ó curte o vídeo né? gostou? curte se não gostou não curte não clica em inscrever-se e clica no sininho na hora que a aula começar o YouTube faz assim ó tá começando a aula do professor Marcio se você não quiser assistir você ignora tranquilo mas se você se programou pra assistir o YouTube te avisa por isso que é importante vem aí às vezes a gente tá naquela correria né esquece aí depois tem que ficar assistindo a aula gravada às vezes não fica gravado vai lá e clica em no sininho pra ativar as notificações e aí você vai ver opa tem aula ao vivo vou lá assistir tá bom? se você tivesse se preparando se organizando pra entrar na turma 8 da Elite se prepara que tem muita surpresa hein? tem Box Elite tem Peeling pra você ganhar em casa então tem muita coisa boa tem muito curso pra você estudar vem que a gente vai apresentar a Elite dos Peelings quer começar a estudar agora de graça de grátis de grátis 0800 clica aqui no link que está aqui no vídeo você vai cair aqui ó no curso ó no curso Mapa dos Peelings que já tem 3 módulos liberados ok se inscreve vai cair aqui ó no Mapa dos Peelings curso e já começa com o módulo 1 módulo 2 e o módulo 3 ó já tá aqui pra você estudar a vontade hein? de grátis beleza pessoal? combinado assim então vamos fechar por hoje terça-feira da segunda-feira dia 12 nosso compromisso tá marcado nosso compromisso tá marcado aqui com vocês ó um beijão boa semana fiquem com Deus bom feriado bom descanso pra quem vai estudar aproveita pra colocar a vida em ordem e na segunda-feira às 8 marca o compromisso comigo que a gente vai falar bastante sobre ácidos aqui beijão tchau pra vocês tá marcado tchau 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 Obrigado.